Eu vou te falar nesse vídeo o que que deixa as mulheres loucas? Como assim, Cauê, louca? O que deixa uma mulher pensando? Mas quem que é esse cara? Por que que esse cara fez isso? Esse cara é diferente. Eu vou te falar nesse vídeo algumas coisas que a maioria dos caras não fazem. Vamos colocar 95% dos caras fazem o oposto do que eu vou falar nesse vídeo. E os 5% que são diferentes, que vai ser você que vai aprender, a mulher vai ficar pensativa e vai ficar, por que que esse cara fez isso? A maioria fez isso e ele é diferente. Eu vou te falar o que deixa uma mulher louca, o que deixa uma mulher interessada em você. Vamos prestar atenção até o final desse vídeo? No final tem uma surpresa pra você, beleza? O primeiro ponto que deixa uma mulher louca é o desapego. Você é desapegado e a mulher não entende isso. A mulher não compreende, ela fica, mas por que que esse cara é assim? Poxa, mas eu sou tão linda, eu preciso da atenção dele, ele não me dá atenção, ele é desapegado. Eu tô interessada nesse cara, ela pensa. Porque você é desapegado, você é diferente da multidão, você é diferente da maioria que dá atenção de graça pra uma mulher, que é um grude, que chama de linda, que elogia, que faz todas as besteiras. Você é diferente, você é desapegado. O que que não atrai uma mulher? A carência, quando você fica muito em cima bajulando e fazendo tudo que ela espera que você faça. Isso não atrai uma mulher. A carência não atrai, o desapego atrai. Você entende como a maioria tá fazendo errado, tá fazendo o contrário. Ah não, eu preciso ser carente, eu preciso bajular, ficar em cima dela 24 horas, que eu vou atrair ela. O que que acontece com a maioria que faz isso? Não consegue gerar atração de forma inteligente. No meu livro, Receita da Atração, eu falo sobre o que funciona, sobre o que os 5% dos homens fazem que dão certo. Carência não funciona, é desapego que poucos homens conseguem ser desapegado. Assim como eu, desapegado de mulher, sem ser carente. Poucos homens conseguem, os caras sabem que precisam, mas poucos homens realmente conseguem fazer. Na prática mesmo, na hora que precisa, eles não conseguem. Você entende? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a escassez. Por que que funciona, Cauê? Eu já ouvi falar disso, mas por que que funciona? Tudo que tem menos, tudo que tem pouco, tudo que tá acabando, a gente dá valor. Tudo que tem de menos, ah, tem muito cara igual no mundo, tem muito cara de tal tipo. Ela não quer um cara normal, um cara que tem muito. Ela quer um cara diferente, ela quer um cara que tem pouco, ela quer um cara de valor. E um cara de valor, um cara de respeito, um cara interessante, um cara com qualidades, tem pouco. É a escassez. O cara tranqueira, o cara que não quer saber de nada, o cara que não tem nenhuma qualidade que interesse a mulher, tem muito. Ela não precisa disso. Então, a escassez, quanto menos, melhor. Quanto mais você se valoriza, quanto menos você tá disponível pra essa mulher, melhor. Ela vai querer ficar com você, ela vai ter mais interesse. Então, a escassez funciona. O que que não funciona? Bajulação. Bajulação não funciona. 95% dos caras tão bajulando a mulher, dando atenção de graça. 5% tão sendo escasso, tão usando a escassez. Se tem pouco, é porque é bom. Se tem muito, tá sobrando. Então, muitos caras, eles não conseguem sair dessa fase da bajulação. Ai, Cauê, meu amigo, ele bajula a mulher, ele faz tudo, mas ela foi e trocou ele por outro. Por que que isso acontece? Porque a bajulação não funciona, a escassez funciona. Segundo ponto. Terceiro ponto, conexão emocional. O pensamento da mulher tem que bater com o seu. É uma conexão emocional. Você ganha confiança dela, você se conecta com essa mulher. Quando vocês dois estão conectados, ela fica muito mais interessada em você do que um cara que não bateu a conexão com ela. Não pensa igual ela, não tá interessado nas mesmas coisas. Pra você conquistar uma mulher, você tem que conhecer essa mulher. Cauê, eu quero conquistar a Maria. Eu quero conquistar a Maria. Por que que você quer conquistar a Maria? Qual conexão você tem com ela? O que que ela gosta de fazer que você gosta? Ah não, só gosta porque ela é bonitinha. Para com isso, cara. Você tem que valorizar quem você realmente é. Ficar com uma mulher que pensa igual você. Automaticamente, quando você sabe o que você quer na mulher, você cria uma conexão emocional com ela. E isso deixa ela louca por você. Não adianta você querer conquistar a mulher porque ela é bonita. Ah, mas ela pensa diferente de mim, ela não gosta do meu estilo, ela me maltrata. Você tem que criar uma conexão pra essa mulher ficar louca por você. Então, conexão emocional funciona. O que que não funciona? A pressa. Você querer ser apressado, ser afobado e querer fazer tudo de qualquer jeito. Querer conquistar qualquer mulher. Que você vai acabar ficando com uma mulher que não gosta de você. Então, a pressa não funciona. Conexão emocional funciona. Esse foi o terceiro passo. Quarto passo é o contato visual. Você vai conversar com uma mulher, você não consegue olhar nos olhos dela. Você não consegue ter uma conversa com um bom tom de voz olhando nos olhos dela. O que que funciona? Contato visual. O que que não funciona? Romantismo antes de gerar atração. Ué, o que que tem a ver? Às vezes o cara, ele quer ser, quer tratar a menina como uma princesa ali, quer romantizar. Antes de conhecer, você nem deu um beijo na menina ainda, você já, ai eu te amo, ai quero casar com você. Você entende? O romantismo antes de gerar atração, como eu falo no livro, não vai funcionar, cara. Não adianta. Então, esses foram quatro passos que deixam uma mulher interessada em você. Deixam uma mulher pensando, esse cara é diferente da maioria. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar mais ainda do meu livro Receita da Atração, que eu vou deixar no primeiro link. Não é nem 1% do que está no livro, que eu falo aqui nos vídeos. Você vai acessar material exclusivo para gerar atração na mente da mulher. Se você não gostar do livro, eu devolvo todo o seu dinheiro. É uma prova do tanto que eu confio nesse material. Então, para acessar o livro Receita da Atração, você clica no primeiro link abaixo do vídeo, vai lá na página e garanta o seu agora que está na promoção. Beleza? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.